Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Eu adoro olhar para essa parede. É verdade, eu estava morrendo de saudade de olhar para essa parede. Eu tenho um negócio que com o Sesc, especialmente esse aqui, que foi o primeiro lugar que eu toquei. O primeiro lugar importante, assim, tinha 18 anos e tal, e eu estar aqui é sempre um bando de lembrança boa e sempre perdido, não sabendo para onde olhar. Realmente é uma maravilha. Bom, esse choro que eu toquei se chama Esperando. É um choro novo, deve ter umas, sei lá, uma semana e pouco. Fiz no aeroporto, né, porque a gente fica esperando os aviões e tal. E agora vou tocar um que chama Choro Louco, que já tem mais tempo, que é completamente louco mesmo. Choro. Uma música bem... bancada. ... 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 Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal